Mas Deus não pode ser conduzido. Ele deve liderar. Ele não segue ninguém, não se curva ninguém, porque Ele é o Todo-Poderoso. Você pode ter um plano em uma direção e os planos de Deus para você, que são melhores, podem estar em outra direção. É preciso uma vida totalmente entregue para aceitar os caminhos de Deus e segui-los. Os caminhos de Deus nem sempre farão sentido, parecerão bons, agradáveis e convenientes, mas sempre serão os melhores no final. O que estou tentando dizer sobre este ponto? Isaías 55, versículos 8 e 9. O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. Entre você e o futuro que Deus preparou para a sua vida, existe um terreno que nunca foi explorado antes. Isso exigirá sua consciência do amor de Deus e a fé que Ele produz para que você o siga até o fim. No final desse terreno está um você que nunca viu antes. No final desse terreno está um você que foi testado por Deus através de dificuldades e pode ser confiável. Aquele que foi refinado no fogo como prata. Alguém que passou pela prisão da vida. Alguém que foi machucado e ferido por pessoas. Alguém que foi quebrado e curado por Deus. Nesse lugar você tem tudo para ser um soldado de Deus, pois merece sua estrela. Como aquele general ou combatente excepcional, você conquistou todas as estrelas pelas quais está sendo homenageado. O caminho entre você e esse ponto, sem dúvidas, será doloroso. Mas a fé diz, vou passar por isso sem desistir. Este é o meu dia de preparação. Esta é a minha temporada de preparação. Deus está usando o que está acontecendo comigo agora para me preparar para o futuro. Eu não posso entender isso. Eu posso não gostar. Posso até não saber tudo sobre esse futuro em que acredito. Porém, eu conheço o meu Deus. Eu sei que Ele me ama e não vai me deixar cair. E mesmo quando cair, Ele me pegará e me restaurará. Conheço seus planos para mim e eles são para o meu bem. Então, vou confiar nele no meu processo. Ao passar pelo fogo de um relacionamento difícil, lembre-se de que Deus tem um propósito para a sua dor. Você está aprendendo. Você está sendo fortalecido. Deus não te odeia. Como você está sendo tratado, não é necessariamente o que você merece. Se eles estão tratando você como lixo, não se preocupe com isso. Se estão te traindo, não pense menos de si mesmo. Se contam todo tipo de mentira contra você pelas costas, não se preocupe. Há um lugar de abundância esperando por você. Isso parece muito doloroso, justamente por causa do grande espetáculo que Deus está prestes a preparar para você. Você vai ficar bem finalmente. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Pare de reclamar das dores. Comece a regozijar-se nelas. Lembre-se das duas coisas que você nunca deve perder. Primeiro, a consciência do amor eterno de Deus por você. Segundo, a compreensão de que o processo dele nem sempre parecerá normal para você. Mas se crer verdadeiramente em seu amor, você cooperará com ele e o louvará através das circunstâncias. Comemore as dores porque Deus está com você, meu amigo. Nunca se esqueça disso. Nunca. Você viu o noticiário e leu os jornais. Você compreendeu o que eles dizem? Medos crescentes de guerra, doenças, pandemias e ocorrências inexplicáveis assolam o mundo diariamente. Todos nós parecemos ter uma ideia de como são os ataques espirituais em livros, documentários e filmes. Todo mundo tem uma imagem gráfica de como um ataque espiritual deve ocorrer. No entanto, essas ocorrências, na realidade, são bem diferentes e não tão dramáticas quanto os filmes e livros fazem parecer. De fato, muitas vezes as pessoas passam por ataques espirituais e não há manifestação física disso, apenas acontecimentos sorrateiros no dia a dia. No ano de 2020, o mundo inteiro foi posto de joelhos pelo vírus. E enquanto todos se voltaram para a medicina e a ciência em busca de uma explicação e solução, os sábios, como você e eu, que conhecemos as implicações dessa praga, voltaram-se para Deus. Muitas das soluções trazidas pelos homens falharam e continuam falhando porque, assim como os ignorantes de outrora, eles foram buscar a solução em seu conhecimento. Você deve entender claramente a origem de um problema para poder oferecer soluções para ele. Muitas pessoas ainda estão alheias ou negam abertamente o fato de que guerras, doenças, pandemias e o colapso da estrutura econômica global são uma representação física dos ataques lançados ao mundo pelo diabo e seus agentes. Como eu sei disso? Na jornada dos israelitas para a Terra Prometida, eles chegaram a uma cidade forte chamada Jericó. Esta cidade era murada e fortificada e indestrutível para qualquer exército. Mas eles perceberam que essa batalha estava além deles e se voltaram para Deus. A Bíblia registra no livro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. A batalha de Jericó foi travada no reino espiritual. Ouça-me, filho de Deus, qualquer ataque que tenha se representado na forma física é resultado de algo feito no reino espiritual para atingir esse aspecto de sua vida. O reino espiritual é superior ao reino físico na sequência de eventos. Assim como você ora por um resultado que não viu, da mesma forma que as guerras são travadas no reino espiritual e travadas na realidade física. Portanto, como cristãos, enquanto o resto do mundo continua procurando respostas e explicações para os desafios econômicos de segurança, ambientais e de saúde, e as guerras que o assolam, devemos conhecer esses dois fatos. 1. Uma batalha é travada primeiro no reino espiritual. Como falamos anteriormente na história de Jericó e como a guerra foi travada, vencida e perdida no reino espiritual, na Bíblia, os reis de Israel foram buscar o resultado das guerras com profetas e líderes espirituais antes de partirem para a guerra. Eles podiam ver o fim de uma batalha que ainda não havia sido travada. Todos os ataques ao mundo começaram primeiro no reino do Espírito. 2. As soluções e contramedidas também devem estar no reino do Espírito. É ridículo quando os homens recorrem a teorias humanas para explicar e resolver problemas e ataques espirituais. Assim, em nosso tempo atual, as vacinas estão falhando e mais doses estão sendo constantemente necessárias. 2 Coríntios 10, versículo 4 diz As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas. Se estamos lutando contra as forças espirituais, precisamos resistir a elas também no reino espiritual. O mundo está passando pelas implicações das coisas feitas no reino dos Espíritos. E, no entanto, as pessoas estão esperando que os humanos desenvolvam soluções para problemas que não podem explicar. A passagem bíblica que acabamos de ler em Coríntios afirma claramente que nossas armas não são da carne. As soluções que o mundo precisa não virão da carne. As armas da carne falharam e haverá mais falhas às custas da humanidade se não nos levantarmos e começarmos a assumir o comando do reino espiritual. A devastação do mundo e seus sistemas continuará até que um grupo de pessoas de Deus se levante. O desafio com as pessoas do mundo é o fato de que constantemente e conscientemente ignoramos as advertências de Deus sobre esses ataques. Desde os dias da Bíblia, os últimos dias foram preditos e Deus não falou em termos mais claros sobre esses ataques. Em 2 Timóteo 3, versículo 1, a Bíblia diz E ao longo do livro do Apocalipse, você encontrará o relato de como seriam esses ataques. Quando você compara esses avisos, sinais e atuais ocorrências inexplicáveis, você concorda que o mundo precisa de antídotos e defesas espirituais para essas doenças e ataques que enfrenta em todo o mundo. Ouça-me, filho de Deus, o mundo está passando pela devastação que o arruinará a não ser que um grupo de pessoas de fé decida se levantar. Concordamos que esses ataques são espirituais. Também concordamos que nossas contramedidas devem ser espirituais, mas todo esse conhecimento será desperdiçado a menos que um grupo de pessoas de fé decida se levantar e se posicionar no lugar da reconfiguração espiritual do mundo. É hora de lutar. Sim, é hora de lutar. A coisa mais assustadora da vida é o medo do desconhecido. O que você não conhece vai te assustar na maioria das vezes. A razão pela qual um quarto escuro se torna assustador é que você não sabe o que está dentro dessa escuridão. Imediatamente você procura iluminar aquela sala. Todo o seu medo se dissipará. Até que você decida usar a única arma disponível nessa batalha com a escuridão e seus medos, você continuará a ter medo do escuro. Se não acender a luz, você perderá a batalha contra a escuridão e sairá correndo do quarto com medo. Você vence a escuridão através da luz. A resistência contra os ataques do mundo só será possível com uma ofensiva agressiva de luz. A escuridão está sobre a face da terra e a luz é necessária. Ouça-me, filho de Deus, esta geração não é peculiar para ataques. Não somos os primeiros habitantes da terra e não somos os primeiros a sofrer tantos ataques. Mas uma coisa que é peculiar a cada vez que o mundo enfrenta essas trevas e ataques é que as pessoas se levantaram e lutaram nos reinos espirituais e muitos avivamentos nasceram das premissas de tais levantes. O que precisamos fazer ao nos levantarmos contra essas forças? Apenas um exército medíocre entra em uma batalha sem estratégias. Existem diretrizes para o nascimento do avivamento. Uma delas é que devemos ser humildes e nos voltarmos para Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Humildade para voltar a Deus como uma geração e dizer Já causamos danos suficientes por conta própria. Nos ajude! É necessária para erguermos o estandarte de Deus contra os inimigos. O mundo continuará enfrentando essas batalhas até que percebamos nossas inadequações e nossa necessidade coletiva de Deus. Os filhos de Israel foram muito ajudados por Deus em sua jornada para a Terra Prometida. Mas em algum momento dessa jornada, eles perderam o foco em Deus e seguiram outros deuses. A Bíblia registra como Deus se afastou deles e Israel foi devastado por guerras, saqueado e destruído. Devemos nos livrar de todo o nosso conhecimento e armadura humana. O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. A humanidade deve colocar-se sob o governo de Deus e perceber que em nós mesmos não sabemos nada e por nós mesmos não somos nada. Os braços da carne falharão continuamente até chegarmos à aceitação de que precisamos de Deus para lutar por nós. Estamos falhando em proteger o mundo porque nos recusamos a abrir mão de nosso entendimento e insistimos em travar batalhas espirituais com táticas físicas. A Bíblia fala sobre contender com o inimigo à porta. Contendas têm a ver com luta. Em uma luta pelo controle não podemos permanecer na defesa. Devemos nos levantar e começar a lutar. Sabemos o que é preciso. Sabemos quem é preciso. Sabemos quem está por trás dessa devastação incessante dos sistemas do mundo. E Deus nos garantiu seu apoio inabalável em face das batalhas somente se nos colocarmos sob o domínio de sua vontade. A jornada para o domínio espiritual do mundo deve ser travada com proatividade. Chega de viver na defensiva e de sofrer baixas. É hora de começar a lutar contra os inimigos. Ouça-me. Ao longo dos anos o diabo trabalhou muito e com o tempo devastou a terra e reivindicou territórios. Devemos começar a lutar para recuperar esses territórios que ele reivindicou. Você já considerou o que a Bíblia diz no livro de Amós capítulo 9 versículo 14? Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Este chamado para o reavivamento e para levar a luta ao campo do inimigo está chegando no momento em que o mundo mais precisa. Lute com as armas da fé, mas fé com inteligência. Uma das correntes mais difíceis de quebrar enquanto você caminha pela vida na direção do propósito de Deus para você é a corrente do auto-perdão. Você pode esperar tanto de si mesmo e falhar, ferindo e odiando a si cada vez que pensa que não cumpriu o que se esperava. Você sabia que esse é o motivo da maioria dos suicídios? Algumas pessoas estão presas na depressão hoje simplesmente porque parecem não conseguir se perdoar por algo que aconteceu no passado. Outros desistiram e se contentaram com o normal. Mas será que essas coisas realmente tiram essa culpa? Não é tudo apenas um meio de escapar, de enfrentá-la de frente? Não é apenas uma maneira de encobrir as coisas e esperar que você nunca mais as veja? A verdade é que não há substituto para o auto-perdão. Deus pode perdoá-lo e purificá-lo dos seus pecados. No entanto, para mostrar a você como o auto-perdão é poderoso, se você falhar ou se recusar a perdoar a si mesmo, não será capaz de entrar na realidade do perdão de Deus. Você ainda vai se sentir preso. Você ainda vai se sentir sujo, se sentir o pior ser humano de todos os tempos e nunca se sentirá digno. Vamos olhar para três pessoas na Bíblia e ver como o auto-perdão afetou suas jornadas no destino. Você precisa entender que Deus disponibilizou sua graça a todos para nos livrar de qualquer confusão que estamos para o propósito dele para sua vida e destino. Lembre-se de que Jesus morreu para que você se tornasse quem Deus quer que você seja. Você acha que o que fez é suficiente para simplesmente se afastar desse sacrifício? Você conhece a história de Judas Iscariotes, um dos doze discípulos de Jesus que o traiu aos fariseus. Antes de sua queda, Judas estava envolvido em tudo que Jesus fazia ou designava aos doze apóstolos para fazer. Não se esqueça que Jesus orou antes de chamá-los para estar em seu círculo íntimo. Marcos capítulo 3 versículo 13 ao 19 diz Depois, subiu ao monte e chamou-os o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os doze que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, E João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E, quando ele os enviou para pregar e expulsar demônios, Judas também estava lá. Na verdade, ele também tinha um testemunho quando eles voltaram, dizendo que os demônios estavam sujeitos a eles. Judas não era qualquer um. Ele também testemunhou o poder de Deus em sua própria vida antes que o diabo entrasse nele. Em Lucas capítulo 22 versículo 1 ao 5, podemos ler o seguinte. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar o dinheiro. Ele andou com Jesus ao longo de sua jornada ministerial até que o traiu. Ele foi promovido de apenas um dos doze para tesoureiro do ministério. Jesus não daria a responsabilidade financeira da obra para alguém em que ele não confiasse. Daria? No entanto, ele sabia que este homem o trairia. Na verdade, ele disse isso constantemente até o último momento. Quando ele conseguiu entregar Jesus, a Bíblia diz que sua consciência começou a perturbá-lo. Era como se ele tivesse acabado de acordar de um sonho, apenas para descobrir que não era um sonho, afinal. Então, ele começou a fazer o que a maioria de nós faria, que foi tentar se autoflagelar. Ele devolveu o dinheiro que recebeu, sinal de restituição, o que é muito bom. Mas isso tirou a culpa. O que aconteceu com Judas depois? Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5, diz Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam Que nos importa? Isso é contigo. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Este foi o fim de Judas Iscariotes. Sua culpa o levou ao ponto em que ele tirou a própria vida. Eu sei que alguém estava destinado a ser o único a trair Jesus, mas será que esse era para ser o seu fim? Veja, o que Judas teve foi apenas mero remorso. Este é um caminho para arrependimento e mudança. No entanto, não é arrependimento. Se Judas tivesse realmente se voltado para Deus, recebido a misericórdia de Deus, ele teria sido restaurado e demonstrado o poder de Cristo como os outros também. A Bíblia contém histórias de pessoas que fizeram coisas semelhantes ou até piores do que Judas. Falamos sobre Davi que dormiu com a esposa de um dos seus guerreiros mais leais, a engravidou, o matou e se casou com ela. O mesmo Davi que estava a caminho para matar um homem chamado Nabal porque ele se recusou a lhe dar comida. E quando ele descobriu que Nabal estava morto, ele se casou com sua esposa. E quanto a Pedro, um dos três mais próximos de Jesus. Ao contrário da profecia de Jesus sobre a traição de Judas, ele mencionou o nome de Pedro e disse que o negaria três vezes antes do amanhecer. Claro, Pedro, incapaz de acreditar que poderia fazer tal coisa, disse que nunca faria isso. Bem, avance para a prisão e julgamento de Jesus mais tarde naquela noite até o amanhecer. As palavras que Jesus falou foram cumpridas. Pedro foi confrontado e negou Jesus, não uma, mas três vezes. Mas aqui está a diferença. Lucas capítulo 22, versículo 61 ao 62, diz Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, Hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Isso foi tudo. Uma pessoa saiu e se enforcou porque não conseguiu enfrentar a sua culpa e sua vergonha. O outro saiu e chorou de amargura, mas voltou mais forte. Embora a Bíblia não registre que Pedro pediu misericórdia a Deus ou buscou perdão, Suas ações provaram que sim. Embora ele tenha voltado a pescar após a crucificação, Jesus o encontrou novamente e nunca mencionou seu pecado para ele. Isso me lembra o que Deus disse em Miquéias, capítulo 7, versículo 19. Tomará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os pecados nas profundezas do mar. Pedro ficaria mais confiante depois de receber o Espírito Santo e se levantaria para pregar Jesus na frente de uma grande multidão, salvando milhares de pessoas. Davi se tornaria o rei mais amado de Israel, amado por Deus e por seu povo. Qual era a diferença? Uma pessoa que não poderia deixar de se voltar para Deus em busca de perdão. Judas nunca imaginou que poderia ser perdoado por ter participado da morte do Filho de Deus. Então, ele criou um espaço em sua mente para o diabo culpar e Satanás disse a ele, Bom, você está perdido. Como você vai enfrentar todo mundo? Como você vai viver? Você será lembrado para sempre na história como o homem que vendeu seu mestre. Você vendeu a Deus. Você espera que ele o perdoe? A morte é inevitável para você, meu amigo. Você está perdido para sempre. E, infelizmente, ele ouviu o suficiente até que as mentiras de Satanás começaram a parecer verdade. Satanás pode ter provavelmente tentado o mesmo com Pedro e Davi também, mas esses homens se transformaram da mesma forma. O Salmo 51 de Davi é um grande capítulo do clamor de um homem que precisava do perdão de Deus e estava disposto a se apegar à graça dele para a sua vida. Neste capítulo, nos versículos 1 e 2, está escrito Uma coisa é saber que Deus é um Deus de amor infalível. Outra é crer que seu amor infalível está disponível quando você decepciona todos e a si mesmo. Mesmo quando você não quer mais a si mesmo, Deus ainda quer você. E ele ainda te chama para vir até ele. Ele ainda não terminou a sua obra. Você não pode ser livre até aceitar que Deus o perdoou. O único que importa, te perdoou. Você ainda está vivo ouvindo isso hoje porque ele lhe deu outra chance de viver e ser livre. Um dos sinais de que você aceitou o perdão de Deus é que você também perdoa a si mesmo. A recusa em perdoar a si mesmo significa que você não crê que Deus perdoou e removeu seus pecados. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 18 Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Quem perdoa os pecados senão Jesus? O que pode lavar seus pecados como seu precioso sangue? Nada que você faça ou deixe de fazer agora tem o poder de mudar o que aconteceu no passado. O passado se foi. Deixe ele para trás. Não é sobre o que você fez uma vez, mas o que você está fazendo agora. O julgamento e a destruição que você teme pela frente estão aí para punir a pessoa que se apega aos seus pecados e erros, e não a pessoa que os abandona. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso não significa que você pode começar a andar em negação, mas sim que você abraça a graça salvadora de Deus, que acredita que em vez de ser definido pelo que aconteceu, isso não é quem você realmente é e que está disposto a andar no que Deus preparou para você à frente. Então, o que você deve fazer? Que pecado você cometeu? O que você fez? Que parte do passado assombra até agora? Peça a Deus que o perdoe e o lave com o sangue de Jesus. Então perdoe-se. Afaste-se desse passado. Aceite a graça de Deus. Aceite que você foi perdoado. Aceite que Deus aceitou você, que Deus o ama demais para jogar fora, que Ele o ouviu, porque foi isso que Ele disse que faria se pedíssemos. No livro 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não volta atrás em sua palavra. É sua responsabilidade crer e andar nela. Esta é a chave para cumprir o propósito de Deus. O que aconteceu com você ontem não determina seu destino. Se você pode aceitar o perdão de Deus hoje, perdoe a si mesmo. Sendo assim, você ainda pode. Ainda há espaço para você no propósito de Deus. Um cachorro vivo é melhor que um leão morto. As histórias de homens que foram usados na Terra não são histórias de homens poderosos, mas de homens fracos que Deus tomou e fortaleceu, independente do seu passado. É hora de você também se levantar. Tome seu lugar no propósito de Deus. Não lamba suas feridas. Entregue sua vida a Deus e deixe-o curá-lo. Levante-se e viva, filho de Deus. O melhor para sua vida está à frente de você. Sua história está longe de terminar. Recentemente encontrei uma gravação de vídeo no Instagram de uma casa em chamas. O vídeo tinha a legenda. Minha casa é um incêndio. Minha vida está em ruínas. Não tenho conhecimento de quem postou, mas meu coração foi para eles. Eu me vi pensando em tantas coisas naquele único momento. Entenda, a compaixão não se preocupa primeiro com a falha ou a perfeição no momento da necessidade. Apenas flui em empatia. Eu realmente não estava interessado em saber qual foi a causa do incêndio, se o proprietário era culpado ou não. Eu não queria nem saber quem era a pessoa. Tudo o que eu conseguia pensar era, se ao menos houvesse uma maneira de ajudar, eu ajudaria. Ainda assim, enquanto olhava para a legenda, me peguei imaginando se tinha os meios para ajudá-los a reconstruir uma nova casa e recompor suas vidas. Como eu faria isso? Eu enviaria uma mensagem ou deixaria um comentário? Meu coração estava tão interessado em ajudar. Acabei orando e pedindo a Deus que me abençoe nesta vida, para que eu possa ser uma bênção para as pessoas necessitadas como esta do vídeo. Mas enquanto preparava esta mensagem, comecei a visualizar um incidente novamente, e desta vez de uma perspectiva mais nova. Muitas questões passaram pela minha mente. Se essa pessoa conhecesse a Deus, tenho certeza que ela perguntaria onde ele estava quando a casa estava sendo destruída pelo fogo. Tenho certeza de que ela perguntaria por que ele deixou isso acontecer. Eu não a culparia se também ficasse com raiva de Deus. Eu poderia fazer o mesmo se estivesse no lugar dela. Afinal, eu também já fiz perguntas semelhantes em certas áreas da minha vida antes. Mas ao ponderar sobre o que ela pensaria ou diria, também ponderei sobre a situação da perspectiva do próprio Deus. O que Deus quer que façamos se nos encontrarmos em tal situação? Como Deus deseja que venhamos agir se algo assim, ou ainda pior, acontecesse, e se iríamos perguntar a ele o porquê? Querido cristão, enquanto pensava sobre isso, por mais difícil que fosse, eu sabia que Deus iria querer que eu confiasse nele, embora eu não entendesse o porquê, isso seria a coisa mais difícil de fazer, mas provaria minha fé nele. Pense bem, mesmo que aquilo que eu tivesse fosse o melhor que pudesse pagar, não era o melhor que Deus iria me dar em toda a minha vida, por mais especial que fosse para mim. Lembro de como meu pastor dizia, onde você está agora é o menor lugar onde você pode estar, o seu melhor está à sua frente, não se acomode aqui. Quantos de nós nos acomodamos no mínimo porque parece o melhor? Quantas vezes você se apegou tanto ao pouco, pensando que era o suficiente e até lutou para acreditar que Deus tinha algo melhor para você? Quantas vezes você luta para continuar esperando e confiando, porque parece que Deus está demorando muito para intervir e te dar um milagre? Mas meu amigo, você se lembra das promessas de Deus em sua palavra? Os pensamentos de Deus sobre você são lindos. Você esqueceu onde Deus disse que seus caminhos estão muito acima dos nossos, assim como os céus estão muito acima da terra? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando algo se torna bonito, é uma indicação de que passou por um processo, demorou e saiu de tal forma que agora é admirado por todos. Veja o ouro, por exemplo. Pode parecer feio a olho nu em seu estado natural, porém depois de passar por minucioso processo nas mãos de um refinador, ficará lindo. Querido cristão, você sabe que às vezes, como o exemplo da pessoa de quem falei anteriormente, Deus permite que percamos algumas coisas em nossas vidas ou esperemos dolorosamente por outras para nos dar o melhor. Às vezes pensamos, ok, talvez ele esteja preparando algo grande para mim. Isso pode ser verdade, mas às vezes é o contrário. Deus pode estar preparando você para o que ele quer lhe dar. Às vezes, muitos cristãos não sabem que aquilo que estão pedindo a Deus não é tão importante quanto eles próprios estarem prontos para recebê-lo. Abraão é um exemplo perfeito de que Deus toma seu tempo para nos preparar para o que ele vai nos dar. O mesmo Abraão, que estava disposto a negar sua esposa para se salvar, não era a mesma pessoa onde estava disposto a terminar sua linhagem matando Isaac, se isso agradasse a Deus. O que aconteceu com ele nesse espaço de tempo? Ele havia amadurecido durante o período de espera. Abraão não estava apenas esperando por Isaac sozinho. Deus o estava preparando. Então, quando Isaac veio, embora a criança tivesse nascido em sua velhice, valeu a pena esperar. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, o que perdeu ou pelo que tem orado, você nunca deve esquecer duas coisas. Primeiro, que Deus tem um plano melhor para você. Você pode não entender isso. Você pode não entender o porquê. Mas existe um plano melhor. Às vezes ele pode lhe dar uma resposta e às vezes não. Mas você ainda deve confiar nele. José teve que confiar em Deus enquanto passava por toda a aprovação, desde o poço até o palácio no Egito. Ele não teria ido longe se tivesse perdido a fé em Deus. O salmista nos mostraria isso mais tarde em Salmos, capítulo 105, versículos do 17 ao 20. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo, apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Todos sempre ficam felizes em receber uma promessa de Deus e dizer que cremos nela. Porém, você não pode dizer que realmente creem em algo se a menor pressão cede e joga fora. Muitos de nós somos vítimas disso até hoje. É fácil dizer que você confia no que Deus está fazendo em sua vida quando você ainda tem coisas para as quais pode recorrer. Ainda é fácil dizer que você confia em Deus quando há outras alternativas caso Deus não apareça. Mas você pode facilmente dizer que confia em Deus quando não tem outra saída. Querido cristão, Deus deseja que você continue crendo, seja na abundância ou na falta, nos lucros ou nas perdas, pois Ele tem um plano melhor para você. O que a Bíblia nos mostra a respeito disso? Em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E em Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos diz É necessário uma pessoa que realmente conheça a integridade de Deus para crer que não importa o que esteja passando, Deus nunca se esquecerá dela. Ele mesmo disse isso em Isaías capítulo 49, versículos 14 ao 16. Mas Sião diz O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Aqui Deus está dizendo Eu sei que pode ser muito difícil crer, ou até mesmo ver o que há de bom em uma casa em chamas. Um carro roubado, ou uma rescisão de contrato de trabalho. Eu sei que é muito difícil imaginar algo melhor vindo. Após perder uma pessoa especial em sua vida para a morte, ou algo assim. Mas preciso que você creia que a alma...